E aí, manos, mais um videozinho aí, jogando de caminhãozinho show. Ó, pessoal, pessoal do vídeo, do meu e dos outros, só pra explicar. Eu e o Drizzy temos uma carga... Vai, 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 depois a gente explica a todo mundo. É, mano, manda a vaca com o boné do Falcon. Vou explicar pra vocês. Bora. Então, é o seguinte, eu e o Drizzy temos uma entrega pra fazer em... Hanover. O macaco tem uma pra fazer... Hanover, não é Hanover, mano. Não, Madeburg, Madeburg, perdão, a gente tem o Madeburg. Quem mais tem Magdeburg? O estéreo também pra Magdeburg. E só. O macaco, o Lugero, tem pra Berlim. Isso. E o Lipão tem pra Rostock, é isso? Isso. Esqueceu, não esqueceu ninguém. Primeiro que a gente vai é Hanover. Primeiro que a gente vai é Magdeburg, Magdeburg, não tem ninguém pra Hanover. Não, eu comecei agora. Não, não, é porque não tem ninguém pra Hanover. É, eu e você, Drizzy, vamos na frente aí do comboio. Onde a gente vai se encontrar? Na estrada de saída, pode ser? Qual saída? A saída... Bom, eu acho que vai ser o padrão pra todo mundo. Eu tô aqui com três já, mano. Eu tô aqui com três, é. É onde tem essa street. Ó, tô eu, Atom e o Lipão aqui. Pera aí, Lipão, vou te passar e você me segue. Porque o meu bagulho era mais perto daqui. Ih, ah, é puto, Drizzy, tem outra saída. Pera aí, então, a gente vai ter que se encontrar, Drizzy. Eu não comecei ainda aqui. Você não começou a gravar, Lipão? Eu li agora. Ah, Lipão. Quer que eu explique de novo, Lipão? É, se deu pausa. Ah, galera, boom, diesel. Não. Putz, pior que eu perdi o caminho, gente. Putz, pior que eu não sei... Eu não sei se eu vou conseguir voltar, gente. Comece aí, comece aí. Aí, galera, eu e o Eurotrunk de volta aqui. Viaje noturno na nevinha. E explica aí, Patife, o que vai acontecer hoje. Ó, vamos ver se eu lembro. Eu, o pessoal do meu vídeo. Vou até pausar o pessoal do meu vídeo e não ficar bravo, tá? Voltei... Ah, gente, ô Lipão, você tem que vir por essa rua de trás aqui, Lipão. Você vai ter que fazer a volta que nem eu fiz, mano. Mas eu não tô achando você, hein, mano. Eu tô indo aí, eu tô indo aí, Drizzy. Ih, tomei uma multa de sinal vermelho. O Macarro, aquele de berlinho que você pegou aqui? Eu peguei aí mesmo. Ô Lipão, dá a volta. Na frente você falou. Eu falei, sumiu o bagulho. Eu acho que só tinha pra uma pessoa só, velho. Oxe, como assim? Não, cada um tem seu. E vê se você encontra, então, pra alguma das outras cidades. Mademburg. Estou no lugar certo, Lud? Essa mesmo. Toda a vida, hoje a viagem vai ser assim, né? Alguma das três você tem, Lud. Peraí, peraí, Drizzy. Eu tô chegando aí. Só espera o Ludgerio pegar a carga dele, então? Não, eu juro que sumiu, cara. Tá, mas... Isso não é individual? É individual, é. Individual, não é pra sumir, não. Mas sei lá, deve ter bugado, deve ter bugado. Mas às vezes bugou, às vezes bugou. Procura outra, procura outra. Caralho, a carga do macaco é madeira, viado. Essa porra deu um acidente aqui, mas não é uma merda. Tá, ô Lud. Então vem alguma daquelas três cidades. Vê se você acha que encomenda pra alguma daquelas três. Sabe o que eu vou levar ou estrega o cimento? Nem sei o que eu vou levar, mano. Mano, o meu é madeira, mas a minha carga é muito pesada. Estão aonde? Então, Lipão, você tem que dar a volta e a gente tá na saída de cima aí, ó. Da sua direita. Quem que é esse cara atrás da gente aqui? Ah, é o Atom, beleza. Deixa eu ver onde eu vou ver. Deixa o Atom lá atrás. Ah, eu não sei se tá indo certo. Tá, a minha carga, ela tá um pouquinho fora da cidade aqui, ó. Eu achei. Achou? Então vai lá. A gente tá te esperando aqui na saída da cidade. Eita, o que que tá fazendo essa cagada aí na neve? Que cagada? Alguém aí, ó. É o Atom, mano. Ele tá saindo na neve aí, ó. Eu quase que... Não, o Lud tá sem carga. É, a gente vai nessa direção aqui, Lud. Tá, mas depois vocês vão virar o quê? Pra direita ou pra esquerda? Ah, nossa. Pra esquerda. Ah, esquerda. Eu já vou quebrar a esquerda que eu preciso... Ah, mas eu vou depois, né? Eu preciso abastecer, mano. Eu tô com um terço da gasolina. Um quarto. Putz, eu tô com meio tanque só. Depois eu vou ter que abastecer. Ah, é. Vamos encontrar no posto, então. Vamos no posto. Vamos no posto. Viu, mas aperta aí que ali mostra quantos quilômetros você pode fazer. Vamos esperar no posto, mano. Vamos esperar no posto. Melhor esperar no posto. O posto é o quê? Já é pra esquerda onde vocês estão indo antes. É na esquerda, é na esquerda. Tá, 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 tá. Pô, eu me confundo pra mover a câmera e mover o mouse junto, mano. É, é difícil mesmo. Já fiz isso duas vezes, já fiz. Pô, qual que é a mão desse lugar aqui, mano? É inglês ou é normal? É a mão normal. É normal, normal. A gente tá na Alemanha. A Alemanha é igual a nós. Mão dura pra nós. Se eu frear com esse caminhão vai ser tensa. Se eu voltar pra oficina volta a carga comigo. Que que é isso? Ô, Drizzi, por que você saiu da pista, caralho? Porque eu fui virar a câmera e me fugi. Puta que pariu, mano. Mas tá bonito seu caminhão. Eu só dirijo em primeira pessoa, cara. Tá bem. Primeira pessoa ajuda pra caralho. Primeira pessoa com a luzinha na neve. Morreu, morreu. Não, deve ter morrido, Drizzi. Apague e liga. Veio frio de mão aí pra você morrido, né? Eu estou no posto aqui já. O posto tem contato, gente, ou não? Não, né? Acho que não. Tem, tem, tem. Tem? Só onde não tem contato é na cidade. Tá. Eu vou abastecer também. Ô, Stério, mas você vai entregar no mesmo lugar que eu e o Drizzi, né? Sim. Então, beleza. Mano, dando esse limite de velocidade, eu vou meter o louco aqui, mano. Mano, eu tô falando... Olha isso, velho. Macaco, depois de abastecer, vai um pouco pra frente. Isso, vai daquilo. Boa, garoto. Vou deixar o tanque aqui. Gente, tá parecendo um lego isso aqui. Pode ir pra trás, hein? Olha isso, que legal, mano. Todo mundo vai acessando aí, galera. Desliguei, segurei pra encher o tanque. Esse posto hoje vai ficar rico. Vai. Pior que ele cobra caro pra caralho, velho. Diz eu tô em 46 de euro. O Instagram não tem um poço na vida real mesmo? É ele que tem um poço, né? Na vida real, ele tem uma padaria. Eu tenho um poço em casa. Um poço. Um poço? Um poço de gasolina. E tirar a água. Ah, eu também. Porra, anda caminhão, caralho. Eu liguei essa porra. Liguei, velho. Vem, né, Drizzy. Ô, Lipão, você bateu na minha traseira? Sério? Ele foi. Bom, tanque cheio. Mano, a minha carga é muito longe. É ele várias vezes. É, é ele. Até ficar abaixo, velho. Eu vou deixar um... Parece que o caminhão dele vai dando um pulinho, velho. Parece que tem duas perninhas, dos freetons embaixo do caminhão dele. E esse maluco sabe por onde que a gente baga ou tá doidão aí? Ele tá só seguindo nós, velho. Anda, filho da mãe. Tá aí se divertindo de junto comigo. Ih, peraí que ele precisa de espaço. Eu vou avançar um pouco, peraí. Só faltou o Pedro aqui pra ver a minha cilara. É, faltou o Bino também. É uma salada, é o Bino? Ah, elástica. Eu já tô com uma hora cheio. Mano, vocês não têm noção de como é o lugar que eu tô aqui pra pegar a carga, velho. É difícil? Tá parecendo um cenário de... Não, não. Tá parecendo um cenário de GTA esse bagulho aqui, cara. Eu tô dentro de um buraco aqui no meio da terra, pegando um caixa gigante, cara. Ah, né? Ó, eu tô no acostamento, gente. Quando vocês todos abastecerem aí, avisa pra gente partir. Meu Deus. Que treta isso aqui, velho. Meu. Ah, é, falta o Lugero, né? Eu vou cortar pra até o Lugero voltar aqui. Senão, filho, duas horas de vídeo. Vambora? Deixa eu despausar aqui e vambora. Vambora. Peguei. Vambora, vambora, vambora. Vai, Drizzi. Vai, Drizzi. Pode ir. Só vamo, moleque. Só vamo. Essa outra via aqui é contra vamo, é contra vamo, né? É uma salada albina. Dizem que pisca-leve tem ele, pão. Nice. Pode ir, pode ir. Então eu vou passar. Então é carga de amigos. Qual o limite de velocidade que vocês querem manter? Vamos ao quanto? Estou indo embora. 60, né, mano? Ah, porra, sério? Não. Vamos manter essa carga, velho. Não, aqui a gente vai perder o controle de pão. Você acha que todo mundo aqui é piloto aqui, né? Ô, Lipão, ô, Lipão, capota o pau do caminhão e dá 30 por hora que é 150 por hora. Ô, Lipão, eu estou com 22 toneladas de pau atrás de mim aqui, nego. Se eu tiver que frear rápido aqui, o bagulho vai ficar louco. Eu estou com 22 toneladas de cimentão aqui, pô. Ó, macaco, ó, macaco, ó, macaco. Filha da puta. Ah, não tem falta aqui, irmão. Qual que é? Eu tive que frear para não bater no macaco, mano. Macaco cortou minha frente aqui, filho da puta. Ah, mal motorista. Curvinha Toretto aqui, rapaz. Nossa, eu fiquei atrás desse ato, é milagadíssimo, cara. Tá, vamos aí, vamos aí, Lipão, vamos aí, Lipão. É, não vai ficar perto do ato, não, mano. Nossa, não vejo a hora de aparecer uma via dupla aqui para cortar esse maluco, velho. Nossa, mano, olha isso, não dá para ver nada, gente. Não, já vai entrar num via do team aí, ó. Vai entrar num via do team aí, show uma raiva aí. Ah, eu estou sem medo aqui. Minha carga é muito pesada, velho. A minha também, mano. Eu estou a 23 aqui, sofrendo. Estou a 106 aqui. Poxa, eu não vou seguir o meu GPS aqui porque eu vou seguir os amiguinhos. Para entregar as cargas deles aqui. Ah, rapidão. Eu estou a 120 aqui, querido. Diminua ou eu posso pisar? Não, pode pisar. Então vamos embora. Vamos embora. A raiva aqui é boa, mano. A raiva aqui é boa pra caralho. Nossa, está um breu, né, mano? Ah, liga o farol alto aí, filho. Eu já estou, mas mesmo assim está breu. Eu vou ligar o de dois flex aqui, aí vocês me enxergam. Bem pouquinho, é. Nem precisa ligar o de um pador. Eu estou o terceiro no mapa aqui, mano. Estou pesadão mesmo. Eita porra. 117 por hora, mano. Eu sou o Dominic Toretto do peito peludo aqui com a camisa aberta. É isso. Estou muito bolado ali. Eita, olha isso, maluco. Que momento emocionante. Eu nunca pensei que ia ser tão legal ser caminhoneiro, velho. Eu quase que tomei ali, mano. O meu caminhão não chega nesse aí, não. É, o meu está... O meu está 130. Eu fiquei chorando, velho. A leve aumentou, queridos. A leve aumentou aí. Liga o negocinho aí. 120 limpador? Hoje eu estava ligado já, porque eu estava plantando tudo na tela que ele jogava nada. Como que liga o limpador? É o P. É o P. P, não o P. P. Nossa, você está por vir na cidade também, né? Isso já é muito forte, sabe? De nuvem, ele vai amarrar rápido. Ô, Lipão, você joga na primeira ou na terceira pessoa? Primeira pessoa. E como é que você filmou aquela quebra de asa lá? É que aí eu mudei rapidão a câmera. Ah, na hora que você perdeu o controle, você mudou. Aí, Pati, você está em quantos quilômetros? 140, Lipão. Eu tenho 140. Mano, se eles viraram à direita, vocês foram reto aqui. A gente está saindo reto. Ih, é verdade, eu esqueci que a gente tem que se seguir, né? Vocês conseguem me ver no radar? Eu estou seguindo o Atom aqui, mano. Eu estou vendo quem é que está na minha frente. Eu acho que o Atom não perde a gente, não. Você viu? Segue as placas aí, galera. É só ir na pista. Ó, é, pega a raiva e vai embora. Se for para entrar alguma coisa aqui, eu freio. Mas estamos no sentido de Magneburg. Aqui faltam 240 quilômetros. Estamos longe aqui, fica tranquilo. 150 por hora com 22 toneladas. É, eu estou quase no tubo do limite de velocidade. Eu não vou ser banido, não. Eu vou ser rassado. É, eu estou triste com esse Mercedão aqui. Não, não, limite de velocidade, foda-se. Não dá bando, é possível, né? Eu estou de Mercedes também. Ó, passou um cara por mim aqui. Esse Mercedão aí chorou, mano. Viu, viu, Patifi. Dá uma olhadinha para trás depois, na reta. Eu estou te vendo já aqui, Lipão. Está atrás de mim. É você? Isso, com o Giroflex ligado. Liguei o meu também, aqui, Lipão. Ah, é qual que é o botão que liga, Lipão? É o O. O O liga o Giroflex, é. Ah, moleque. Mano, 153 na curva, moleque. Eu também. Meu cabelo, só dá essa tombadinha para o lado. Deixa eu ver aqui como fica. Tem um carinha, tem um carinha. Acabou de passar dois caras aqui por mim. Tem 55, Lipão, nessa curva aqui, velho. Nossa. 158, eu tô 158 na curva, velho. Mano, eu tô 159 na curva, velho. Tem que ir pela principal, viu, já. Tá, valeu. Olha o Patifi, velho. Nossa, mano, vai dar uma merda. Vai passar uma ponte aí. Vai dar uma merda. Mano, eu vejo a carinha do Giroflex, está balançando, moleque. Lipão. Lipão, primeiro a estrear. Lipão, pessoal, ela dos Correios aí, velho. Vai acabar rápido. Mano, eu tô muito rápido nessa ponta. 160 já, caralho. Caralho, tem 150. Que bom que não deixaram o limite, né, mano. Até o último que a gente jogou os com o limite do servidor, era 110. Nossa, eu tô com a bola, não. Eu tô com a bola aqui, hein, mané. Tem 58. 158 na curva. Eu tô pensando em diminuir, velho. Norte-americano. Tá muito rápido. Não, não, nem não. Tá bom assim, tá bom. Ô, Lipão, tá muito rápido. Lipão, no mouse é muito difícil, mas não tá entendendo, velho. Eu tô no mouse também, Dominique Toretta, velho. Só pisa e confia. Eu tô pisando. Gente, por cima. Qual que é velocidade máxima, galera? Qual que é velocidade máxima? Eu tô em 160. 166 agora. Tô com o número do demônio quase. 168. 166, o número do demônio. É, porque não dá pra pegar 666, né. Freio, ative, por favor, meu. 163. 163 agora. Ah, eu pensei que você ia ir pro lado, mas não. Não, não, não. Não é pro lado não, é só reto, é só reto, gente. É só reto. Não sai da raio, não sai da raio. Moleque, se os caminhoneiros for da vida real dirigir-se igual a gente, assim, como ele ia chegar muito rápido. E... E tudo ia... Eles não, ia estar morto e quem estivesse na estrada com eles. Isso aqui louco de rebite, bate com a porra. É... Oh, mano, na moral, a adrenalina tá foda aqui. Foda-se que pariu, viado. 160 por hora aqui. Vamos que vamos. Zan. Eu tô 162. Meu recorde foi 165. É, o meu foi 166. Foi 166. Foi 162. 157. 157, moleque. Gente, aqui... Ih, 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 aqui pra... Eita, eita, a curva aqui é muito íngreme, é muito íngreme. Ih, é muito íngreme. Ih, eu vou tombar! Eu vou tombar! Eu vou tombar! Ai, 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 ai. Tomou? 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 Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Freio ali, pau, freio ali, pau, freio ali, pau. Ih, deu pra ter. Caralho, como que levanta, como que levanta o caminhão? Não levanta, não. Acidente aqui. Nossa, os caras são da pista que eu tô com a porra. Nossa. Os caras são da pista que eu tô com a porra. Não pode, assim não pode. É pra aí, Ren. É pra aí, Ren. É, tudo reto. É pra aí, Ren. É pra aí, Ren. É pra aí, Ren. É pra aí, Ren. Eu ainda nem cheguei nos caras. Pati, vem aqui. É, eu vou botar a gente do moleque aí, mano. Já vai freando, Estherinho. Quando você fica perto da curva, eu já freio. O Pati tá atravessado, velho. Não, velho, que eu freiei, foi caralho. É a curva com dois ali, é a curva com dois ali. Ô, Lipão, me levanta aí, Lipão. Me levanta aí, Lipão. Já vai, já vai. Não dá não, porra. Vai me batendo. Como que você vai, Lipão? Você consegue passar, Lipão. Nossa, nossa. 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 Olha como que eu saquei. Olha como veio. Meu Deus. Ô, Lipão, me levanta, Lipão. O que a gente faz agora? O que a gente faz? Ó, se o Lipão conseguir atravessar pra frente. Solta a carga, Lipão. Solta a carga, Lipão. E me bate. Solta a carga e me bate, Lipão. Peraí, o Lipão conseguiu. O Lipão conseguiu. Ah, meu Deus, o Atom tá vindo. O Atom tá vindo. Ele não vai conseguir frear. Ah, freou, freou, freou. Aí, parou. Kiko, faço. Kiko, faço. Me bate, Lipão. Tem que estombar, porra. Não adianta, vou, Pati, vou. Não adianta, não, mano. Vem se mexeu, Pati. Mexeu? Não tem mais saída, não. O que tem que fazer? Como assim? O que tem que fazer agora? F7. Aperta F7 e dá Enter. Ah, você vai pra Hanover. Ah, é sério? Uma 7 bem pertinho daqui. Ah, é Hanover? Não, vamos lá, eu já fui já. F7, Enter. A carga nem mexe, Pati, cara. Eu não tiro o meu nome. Vocês estão em Hanover. Tá, eu tô indo aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ela não tira ele do lugar, não dá. Ai, meu Deus, eu tô em Hanover. O Atom fica colado no bumbum, mané. Hanover? Não dá um espacinho, não. É. Então vai, vamos aí. Gente, peraí que eu não sei como... Tá, vamos esperar vocês aqui. Deixa eu ligar, Luz. Não, é de matar. Acidentes afronta. Eu tô esperando o Lipão aqui, mano. Tô aqui na estrada. Pô, a gente foi importante pra caralho, velho. Tombeu o caminhão, mano. Vai, filhão, passa. Bom, eu tô esperando a saída da oficina aqui da Scania. É P, parabéns, né? Bora comprar uma Scania pra ti. Ó o Ludic. Ó, sabe o que é foda? Como é que agora a gente volta pro GPS? Ah, tá, a gente vai ter que ser... Puta, a gente vai ter que se ajeitar, mano. Nossa, os caras tão fazendo... Pô, no meu GPS eu deveria ir reto. A gente só vai entrar aqui pra entrega, né? É, isso. Não, a gente vai entrar aqui pra buscar os caras. Pra me buscar, pra me buscar. Show, show, show. Vamos lá. Puta, o render desse vídeo aqui vai comer meu cu, velho. Nossa, o som dentro da cabine é mudo, né? É, dentro da cabine é mudo, mas fora é muito alto. Olha esse Atom, velho. O cara está cortando a grama. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Eu não sei quem que é esse maluco Atom aí. Você tá no mouse ou no teclado, Luz? Eu tô no controle. Eu tô no controle. Então, vambora. Ah, o farol tá vermelho. Eu falei vambora, mas não vamos não com o farol tá vermelho aqui. Ô, Driss, a gente vai sair daqui, tá? Você vai puxar aí o bonde. Eu não vou puxar. A gente vai reto aqui? Reto, é, reto, é. Reto. Aí, galera, estamos de volta aqui. Comboio online. Como que é o nome do nosso comboio aí, galera? Não, a gente é... Comboiola. 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 Eu gosto de comboiola. Ah, gostei. Comboiola. Aí, vambora, gente. Vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. O comboio mais rápido do Brasil, cuzão. Suas entregas chegariam em... O comboio mais rápido do mundo. Tirando eu e o Estérico, pegamos Mercedes aqui, tão mais lento do que não sei o que, mano. Isso é verdade. E a galera falou no meu último vídeo que Mercedes era um puta caminhão. Realmente o painel é bonito, mas o motor é bem... Driz, pode ir, pode ir, pode ir, pode disparar que a gente alcança já. O que que tá em first ali? O Driz, é o Driz. Tô indo. Se eu soubesse é bem o que ele meia lá, mano. O que ele meia lá era bolado. Ó, tem rotatório ali na... Ih, para o vermelho, para o vermelho, para o vermelho. Caralho, tá vindo, tá vindo o vermelho por hora, velho. O que que aconteceu? Gente, para o vermelho, gente, para o vermelho, gente. O macaco deu um feijado, mas eu sei, mano. Eu não vi você, juro em você, cara. Meu Deus, cara. Eu exagerei no rebite ali. Vai, filho, vai, vai, pode ir, pode ir, vai, vai. Exagerei no rebite. Vai, Adilson, cacete. Vai, Adilson. Vai, Adilson. Olha esse Adilson, mano. Ih, ele vai causar, ele vai causar. Vai, mano. Eu não vi o lojero, velho. Cadê vocês? Vamos pôr, não que ele chegou ninguém. Farol, farol. Farol. Tamo aqui no farol vermelho. Vambora, abriu. Sabia que ele ia causar, sabia que ele ia causar. Olha ele querendo fechar a rua aqui, papapá. Parabéns aí, ô... Ele fez a volta aí, mal. Aí, ô, não, ele é o filho da puta. Vai, ô, atravessauro. É o atravessauro. Tem um atravessauro. A carga do Drizzy, né? Vambora, vambora, é isso. A minha é do Drizzy e do estéreo. Vai, Drizzy, pode ir, pode ir, pode ir, Drizzy. Quem tá atrás de mim aqui? É o Adilson, deixa ele passar, deixa ele passar, deixa ele passar. A gente tá em comboio, filho. E a luz do painel, não, mano, é só pra ficar bonito pro inscrito aqui? Cadê a luz da cabine, né? Nossa, quem é o louco? Olha o Lipão, o Lipão a gente nem loja. Nossa, Patife, Patife tá fazendo zigue-zague, velho. Isso não, é o Lipão, é o Lipão. Não, eu não fiz nada, gente. Tô aqui de boa. Olha, o Adilson vai te cortar, Drizzy. O Adilson vai te cortar, Drizzy. Quase que eu mato um... Tá lagado aí, ô, Lodiado? Eu tô vendo. Não, não, eu tô de boa. É quase a segunda que você matou alguém aqui, velho. Não, essa daqui, então é lag, cara. Essa daqui você vai ver no meu vídeo, tá, tipo, rente. É uma assalada, é uma assalada, Bino. Ah, uma assalada, Bino. É uma assalada, Bino. Vambora, vambora. Aqui, ó, abrimos, abrimos. Vambora, pode pisar, Drizzy. Eu sei porque eu liguei a certa aqui. Nossa, por que todo mundo é lagado nesse jogo, mano? Ah, mas é um servidor pra muita gente. É um servidor pra... Não, mas todo mundo aqui não... Ih, o que idiota de golpes aqui? Ó, só pra te ligar pra galera do vídeo aqui, ó, o GPS... Peraí, Lipão, peraí, Lipão. É que a gente tá maluco não, tá? É que a gente tá fazendo as entregas aqui... Cada um de cada vez do pessoal, né? A gente vai separar, a gente vai entregar na cidade mais perto. Tira, tira um pouquinho o pé, mano. Porque as Mercedes não acompanham, senão o idiota fica muito pra trás, né? Quem que tá com uma madeira aqui do meu lado? Sou eu, sou eu mesmo, Lipão. Macaco. Tô emparelhado com o Drizzy aqui. Ó, esse aqui foi Mercedes uma vez, Mercedes nunca mais, mano. Namorosinha mesmo. Depois a gente troca, pô. Vocês pegam igual o meio do Drizzy aqui, rápido demais. Doide. Vem com o pai, mano, o volvão tá show demais. Mano, o meio que eu tinha lá voava, velho. Esse daqui tava sofrendo. O meio que a gente bateu a 160. Vamos para, vamos para não, vamos para não. Vamos que agora vamos bater 160 de novo, bora. 160. Bateu 165 com 22 toneladas. Vambora, vambora. Foi nessa raiva que a gente se fodeu mesmo, bora. Quem tá na minha esquerda aqui é você? Quem que é o azul? Quem que é o azul? Eu ia bater no Lipão, mano. O Lipão fica no meio da pista, velho. Ele não fica numa faixa só, não. Ah, esse daqui não culpou não, pô. Tudo bem. Não tô culpando, é que você tava... Eu vou ligar lá pra minha mãe, pô. Falar uma ideia. O mais engraçado, cara. O Lipão foi nessa curva aí, pô. O Lipão foi todo atravessado. Foi bonitinho. Vou diminuir, vou diminuir. O Lipão foi todo atravessado e ele tá carregando combustível. Pô, o Adilson fica... Ficando zigue-zague na pista, mano. É, ele tá causando. Ele fica numa faixa com a cabine e uma faixa com a carga. Uma caixa... Eu acho que o bagulho... Parece aquelas bicicletas, olha. Ele tá causando, ele tá causando, né? Olha, olha, veja como que eu tô aqui. Deixa eu ver. Como que faz pra olhar pra trás aqui, em primeira pessoa? É... Eu seguro o botão direito do mouse... Direito, direito. O botão esquerdo do mouse e olho pra trás. Ih, o botão parou. Parou, Lud? Patife, ele tá indo, Patife, cuidado. É o cara chato. Ah, ele me fechou, velho. Caralho, que babá. Ô, o Diário parou, mano. Espera aí. Como assim o Lud parou? Puda. Motor. O motor dele parou. Mal funcionar mesmo no motor, essa Mercedes aí nunca mais, hein, mano. Puta, velho. É porque, quando dá isso, é porque você bateu muito, mano. Tá foco. Foda um macaco lá, jogando aqueles troncos em cima de mim. Não, não. Não tem nada que ver com isso, não, mano. Deu nem certo pra avisar que ia me matar, mano. Encostei aqui, encostei aqui. Eita, quem bateu em mim aí, cacete? Você fez nada, eu tava fazendo devagar, mano. Eu tô dando seta aqui só pra educação, porque não tem nem... Gente, pera aí, espera o Lud, espera o Lud. Eu tô freando aqui agora. Vocês foram retos, vocês pegaram a descida aqui? A gente foi reto, sempre reto. Sempre reto. Tô indo reto. Ah, aqui foi onde teve o acidente. Aqui foi onde teve o acidente. Tamo perto, gente, tamo perto. Tá, falta... Pronto. 80 quilômetros. Quase que te bati. Tô chegando, tô vendo o pisca de vocês aqui. Se quiser ir ligando o motor aí, vambora. Vambora. Olha o motor. Nossa, o meu motor... Deixa eu passar pra vocês aí, que eu sei o pico lá de entregar. Vamos aí. Pode passar a cana, não vou passar a caneta. Ih, o motor parou de novo. Mano, vai embora aí. Pera aí, ô Lud, então a gente te encontra ali na cidade, na próxima cidade. Olha a Mercedes deixando na mão aí. O Adilson tá... É, a Mercedes nunca mais, mano. Deixa eu desculpa, mano. Opa. Opa. Cuidado aí, Idris. Aí, Mercedes, se você quiser patrocinar o canal do Patife aqui, eu uso o seu caminhão todo do vídeo, velho. Mano, sabe o que é o mais engraçado? Como é que eu vejo quanto de dano que o caminhãozinho levou? É o F7. É o F7, é. F7. Se é Scania, você me dá um caminhão pra virar caminhão aí. 10% de dano, velho. Olha como é que o Patife passou por fora, velho. Foi lindo isso. 6% de dano e o caminhão dirigando toda hora. O Patife é doido, mano. Sonado, é piloto demais. Ele meteu pra pista de fora e só meteu o louco, velho. Ele falou, vai, Jesus, segura aí. Tem que meter o louco, filho. É a fita. Tem que por aí que eu não vou segurar porra nenhuma. Foi esse que lhe caputou o caminhão dele antes, mano. Fiz arrombado. Foi não, porra. Se ele se senta na curva ali, porra. Fiz arrombado. Ô, olha. Ô, 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 Drizzy. Depois você vai ver. O Adilson, ele tá quicando na minha frente aqui. Ele tá samarando, velho. E ele tá fechando todo mundo, esse filho da puta. É, ele me fechou duas vezes, velho. É, e o Atom tá aí também? O chão vazou. O Atom tá lá atrás. Não, o Atom já... O Atom foi dormir já. No outro lado que a gente caputou, ele chegou aqui. Ó, vocês estão seguindo o reato. A gente vai sair à próxima direita, mano. Tá na placa. Pode vir mais pro meio, Drizzy, que eu tô bem na pista do... Tinha que entrar aqui, tinha que entrar aqui. O meu não tinha que entrar, não. O meu tinha que ir reto. A gente deve ter que entregar em lugar diferente. É, tá certo, tá certo. É pra entrar ou é pra ir reto? Não, eu entrei, eu entrei, eu entrei, eu entrei, eu entrei. Então entra e sai. Tá, mas Magdeburg tem placa aqui, queridos. Pra onde eu tenho aqui, tem placa aqui. Eu e o Estéria entramos. Rodrigo, você foi na neve. É, é que eu não sabia se eu ia ficar... É reto, é reto, meu. É reto, meu. Eu não queria receber uma carga dessa transportadora, na moral. Magdeburg, aqui tem... Não, gente, a minha tá tão cheia que as coisas não balançam lá dentro. Eu tô indo sentindo... Sentindo o Magdeburg... Magdeburg, ó, eu tive que entrar ali, pão. Depois de reto, tive que entrar aí, fica ligeiro. Ah, saquei. A gente tá na minha frente, cara. Ah, é que a nossa empresa é já aqui, Drizzy. Ah, de vocês é na entrada, a minha na saída. Faz sentido. Então tá, eu só tô seguindo, a gente espera todo mundo na saída. Beleza, ó, gente, pode qualquer coisa. Abre o M aí, aperta o mapa e põe o GPS em Magdeburg, porque é pequenininho e a gente se encontra lá, entendeu? Ó, quem é que tá passando aqui pelo número 2? Foi você, Patif? Eu, eu. Fui eu, fui eu, Lud. Ah, então eu tô te seguindo. Eu acabei de passar agora. Eu tô indo pelas placas, Lud. Gente, vocês não vão estacionar pra entregar essa carga não, né? Vai entregar não, pilotou todo mundo. Estaciona de frente, coloca no meio que você estaciona de frente, Patif. Tá no meio de frente? Ah, beleza. Tem que descer aí, né? É na mesma empresa de vocês? Tem que descer à direita aqui, Lud. Puta, a Dilson tá aqui. O farol tá fechado aqui, a Dilson tá me sacaneando, velho. Olha esse Dilson. Ele tá me sacaneando, mano. Calma, ele tá tudo bem. Que babaca, velho. Não aconteceu nada, pô. Mano, eu virei dois mortais com caminhão, velho. Ele me bugou, eu acho. Ah, não. Mandei o da L dos Santos aqui, tio. Tem um oficina nessa cidade aí? Porra, mano. Maluco chato, a Dilson. Vai ser importante. Viu? Só foi o Dilson apanharia. Tem uma grenagenzinha ali, ó. Tem uma grenagenzinha. Ih, mas não me deu opção não, Odris. É, o meu aparece é a opção do meio. Deu lag, foi mal. Fusão do caralho. Ih, mano, não me deu opção de estacionar automático não, velho. Eu vou ter que fazer essa bariza aqui, velho. Eu vou ter que fazer a bariza também. Ih, aqui também tem que fazer a bariza, não deu opção a gente entregar a nossa ligação. Vamos esperar aqui, Mococco. Eu vou fazer na volta também, Licole. Tem que fazer a volta, não tem? É, fazer a volta? Ah, bom, eu vou parar aqui, ó. Na frente desse... Não tem uma oficina aqui? Eu tô na oficina. Tem, tem aqui onde eu tô, aqui na frente. Ah, então eu vou aproveitar pra reparar o caminhão. Vamos comprar um caminhão novo? Vamos lá, vamos lá. É, eu tô querendo trocar no caminhão novo. Oficina... Eu queria trocar no caminhão, ligou? Vamos trocar na oficina ou não, né? Não, mas deve ter alguma concessionária aqui, por favor. Não, acho que dá pra só botar. Nossa, desculpa, Macaco. Não, não, mas na oficina tem que... Eu sei que tem que ter aí, quer ajuda? Acho que não tem, né? Ah, o quê? Ah, tem que ter colegião aqui dentro da oficina? Eu quero tentar ligar lá. Eu bati em você. Oi, beleza! Olha só. Olha só. Como é que vocês estão, beleza? Eu tô saindo aqui da oficina. Ó, o Adjú está na top, fala aí. Fica. Eu vou aqui só... Nada aí, sim, né? Nada aí é bom, né? Não tem que ter colegião na oficina, não. Tem que ter colegião na oficina, não. Vou jogar o quê? Boa. Eu vou jogar o Overwatch. O que é isso? O meu caminhão... O que é isso? O que é isso? O meu caminhão... O que é isso? O que é isso? O meu caminhão nunca funciona, mano. É louco. Ai, não há de fazer isso. Ai, vai. Deixa eu ver isso. O que é isso? O que o cara tá falando aí, mano? Ele tá contando histórias da vida, mano. O cara é caminhoneiro mesmo, né? Esse aí é o homem. O cara tá só no PX ali, sabe? Ah, positivo. A mulher me traiu. Positivo. Parabéns aí, pegou o PX ali, rapidão. Como que fala, mano? Eu tô matando aqui. Eu não sei o que é, então. Pô, eu vi um lugar que não aparece o caminho aqui, não, mano. Puta, pior que os caras estão do meu lado aqui, mano. Estão me atrapalhando pra caralho. Foi isso aí. Ahn? E aí, rapaziada. Não sei se viu. Olha o PUNK caminhoneiro do caralho. Agora é só descer, mano. Qual quilômetro que vocês estão aí, pô? Minha carga tá indo torto. Puta, minha carga tá indo torto. Deixa eu colocar esse ali. Pode colocar aqui no bate, não. Ah, aqui no bate? Dá pra pôr? Não. É V, gente, que é merda. Pô, tem como desativar, não. Bater o que é disso, mano? Tá longe pra caralho. Eu achei que era aqui. Todo mundo todo, velho. Pega a minha retinha, só coloquei na vaga errada. Esse é de uso aqui. Beleza! Ah, tá perto de sinal. Vocês estão entregando aqui? Como é que é o negócio? É ex-a-zero pro caminhão aqui, cara. Fiquei só lavar. Eu vou entregar a minha agora. Ah, mano, essa voz desse cara tá mão alta. Como é que eu desativou essa voz desse maluco, velho? Não tem como de multar, eu acho. Eu tentei antes. Por que você tá pegando pra esquerda ele, pão? Pra esperar eles aqui, ó. Ah, tá. Eu quero com ele, né? Qual caminho que a gente faz, qual caminho que a gente faz, Gran Pespawn? Agora é Berlim? O próximo é o nosso? Agora é Berlim? É, o próximo é Berlim. É Berlim, é Berlim, é Berlim. É, então é só me seguir. É Red aqui. Mas, gente, pera aí. Eu ainda tô colocando a carga. A minha deu também, foi. A minha não deu não, gente. A gente é muito piloto, esse taninho. Como é que liga o... Graças a Deus, consegui. A minha foi satisfatória. Pô, você tinha que ver eu, Lipão. Eu saí rodando, mano. Eu saí capotando igual o idiota e caí certinho. A minha tá 5% de dano só, a tua tava quanto? Para, eu ganhei 6 mil de 20. Nossa, 6 mil de 20. Onde vocês estão? Esse barulhinho, esse barulhinho do pisca é muito relaxante. Sim. O do pisca é, o do da ré é insuportável. Hum, eu vou, eu vou, eu vou... Mano, entreguei umas cargas, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, deixa o like no vídeo. Valeu, Lipão. Tem um gostamento aí, meu? Cara, eu parei na porta de um indio. Já vou comprar essa... Viu, aguenta um pouco aí, vou pegar uma garrafinha de água aqui. Prontinho. Querido, entreguei a carga aqui, que na verdade eu trouxe aqui. Deixa o like. É nóis, valeu, tô próximo vídeo. Uu, eu consegui também, não creio. Nossa, eu não creio. Pega meu próprio, velho. Pega. Ah, eu acho que vou finalizar aqui também, pô. Peraí, gente, peraí, gente. Eu não tô conseguindo colocar esse negócio não, mano. Uh, finalmente, maluco. Consegui, ó. Deixa o seu like aí nessa porra. É nóis, quer mais negócio? É nóis. Um beijo. Deixa eu ver quanto que eu ganhei. Ah, eu ganhei 18 mil, Drizzy. Você ganhou só com 6 mil? Pô, eu capotei, mano. Eu também capotei, pô. Não, porra, eu capotei de novo. O meu carro saiu dando duas cambalhotas, só que eu caí em pé dessa vez. Ó, quer mais? Deixa o seu like aí. É nóis. Um beijo. Fui. E aí, você... E aí, você...